Fenômeno de andamento Beleza e temperamento Que só me traçam alegria A beleza do animal É tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão Que um dia virou o peão E isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou Rancou espada e gritou Independência ou morte Anga larga, machador Herança que eu herdei Do meu pai e meu avô Anga larga, machador Era um sonho de menino Deus mudou o meu destino E eu virei criador Aê, treino humano Pra enjeitar Vamos expandar Foi, banda Tô abaixo Tô abaixo Tô abaixo Fenômeno de andamento Beleza e temperamento Que só me traçam alegria A beleza do animal É tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão Que um dia virou o peão A Australian Que um dia virou o peão Um dia virou o peão Ocala Próxima Randak Criador À blewit Obrigado.